Fala titios e titias, esse é o canal Coisas do Tio Peter, segue aí Fala titios e titias, de volta com o canal do Coisas do Tio Peter Hoje eu vou mostrar pra vocês, como vocês sabem eu tenho uma coleção muito grande de Homem-Aranha, não é? Porque o meu tio, sou o Tio Peter, não é à toa, concorda? Eu separei aqui 5 bonecos bacanas do Homem-Aranha que eu consegui em lugares meio que estranhos E eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiramente, esse aqui é o Agente Venom, Agente Venom você não acha aqui no Brasil Ele foi achado em Orlando, no Walgreens, que o Walgreens é uma farmácia lá em Orlando que vende tudo, até brinquedo Então eu achei esse aqui, é Marvel Legends também, só que é uma coleção de Legends que não vem com bafe E não vem com peça pra você montar outro boneco, é só o boneco e olha lá Mas você não acha aqui no Brasil, então é coisa rara O segundo boneco, aqui você acha no Brasil, mas é um pouco difícil É o Ben Reilly, que é o Homem-Aranha Escarlate, tá? É uma coleção que vem do bafe, mas essa coleção eu nem vou falar muito o que tem aqui no Brasil Esse aqui é o Dr. Octavius, seguinte, é da Toy Biz Ele vem com uma pecinha também de bafe, mas não lembro mais qual a pecinha Foi conseguindo no Ebay, tá? Uma peça lose, que é uma peça já aberta, já usada Mas o boneco valeu a pena porque ele é diferente, não é aqueles bonecos feios Por exemplo, do filme, o boneco é feio E eu não gostei, só vale a pena um boneco grande Esse é o J.J. Jameson, tá? Ele é o chefe do Peter Parker Parker! Esse aqui eu achei no Megacon, naquele evento que eu mostrei pra vocês no vídeo passado Dentro desse evento tem muita loja que vende aqueles brinquedos usados Ele põe uma prateleira grande, ou então põe uma caixa com vidro em cima E aqueles bonecos todos jogados, usados, que a molecada não quer mais e lá eles vendem E isso acontece bastante E eu achei esse boneco por 15 dólares É verdade, é muito barato E vale a pena, ele tem até aqui atrás uma chavinha que ele mexe no braço, sabe? Ele faz uma coisa aqui que é meio estranha, mas eu não sei o que ele faz direito Ele veio aberto, ele veio sem caixa, mas vale a pena que foram apenas 15 doletas E esse aqui é o Iron Spider Iron Spider da Toy Biz, tá? É um boneco bem bacana Esse boneco também foi uma doação no Amiga Minha Um boneco que ele vale muito a pena, porque assim, o que vem hoje em dia Aqueles bonecos da Hasbro 3.75 Ele é muito feio Esse aqui tá cheio de detalhes Esse aqui atrás, a garra aqui ele mexe Ele articula Então ele é muito bacana, vale muito a pena Então, por enquanto, esses são meus 5 Os primeiros 5 do Homem-Aranha Mas em breve eu vou postar os outros Então fiquem ligados, espero que vocês tenham gostado Compartilhe, dê seu joinha, solta em tua teia E até a próxima, titios e titias